Agência de viagem e sal de ida a sua melhor escolha para um descanso merecido. É isso que eu estou mesmo a precisar, esta família está a dar cabo de mim. Vamos lá ver o que é que diz aqui mais. Temos pacotes para todos os gostos e carteiras. Contacte. Olha é isso mesmo que eu vou fazer. Agência de viagem e sal de ida, muito boa tarde, em que posso ajudá-lo? Boa tarde, eu vi o vosso anúncio no jornal e fiquei interessado nas vossas ofertas. Que tipos de pacotes é que vocês têm disponíveis? Temos um leque variado de ofertas. Temos o calor, o terra, o green e tudo isso ainda pode escolher ao seu gosto. Bem, eu acho que vou escolher o pacote calor, porque o terra não me deu bem, muitos insetos e green é lá para aqueles freaks e eles são muito estranhos. Ora muito bem, pacote de calor, e vai desejar em madeira? Sim, madeira pode, parece-me bem. O meu primo BP já foi aos Açores e eu para fazer inveja pode ser madeira. Ora muito bem, madeira, e o tamanho para o local onde vai repousar eternamente? Ah não vai ser eternamente, isso é que era bom. Mas pode ser grande, pode ser preciso mais espaço, senhor que me entende. Muito bem, e como pretende ser transportado para o local da cerimónia? Ah, vou ter cerimónia? É que é inconfortável, surpreenda-me. Penso que já temos quase tudo, vou então enviar os dados para você fazer o pagamento adiantado e ficarmos até com a sua reserva. Ah, com certeza, com certeza. Ah, com certeza, sim, sim, sim. Pode enviar para o meu e-mail, segue-se o Mauricio, arroba, zmail.com. Ok, já procedemos à sua inscrição, mal faça o pagamento, fique com a sua reserva feita e depois só faça o senhor falecer. Peraí, faleceira? Sim, isto é uma agência funerária. Ô Maurício, estás a falar com quem? É para sim. Então, malta pesada, gostaram destas as suas viagens? Eu quero agradecer ao BP por ter aceito o convite e participado neste vídeo. BP, muito obrigado. Eu vou deixar aqui o canal dele, para que vocês possam ver e subscrever. Vale muito a pena, a sério, faz vídeos mesmo muito bons. Quero agradecer também à Funerária do Tamika por me deixar filmar no espaço. Só assim é que era possível ter este vídeo com um pouco mais de qualidade e que tivesse piada, não é? Eu e o BP vamos estar no vídeo este fim de semana. Portanto, se nos virem, venham até connosco e deem o vosso feedback do vídeo e falem connosco entre outras coisas. Conta-nos, vemo-nos então no próximo vídeo, que espero que seja já na próxima semana ou assim, mas não prometo nada. Ah, e passem para o canal secundário, que eu vou deixar aqui, que eu tenho posto lá vídeos mais regulares que este canal. Ok? Passem por lá que assim também estão atentos a todas as novidades. Vemo-nos então no próximo vídeo.